Qual o elemento químico representado, simbolizado pela letra B? Vou dar aqui várias opções de elementos que começam com B. Quero ver se você sabe qual deles é simbolizado apenas pelo B. Seria B o símbolo do elemento bário? Ou será que B é o símbolo de berilho? Outra opção é bismuto. E por fim, temos aqui o boro. Veja que tem um bá, um bé, um bi, um bó. Só não tem um bú porque não tem elemento que começa com um bú. Beleza, pessoal. Bário é um metal alcalino terroso. Está lá no grupo 2 da tabela periódica, a segunda coluna à esquerda. E é representado por B, A. Ele está lá no final do grupo 2. Berilho também é um metal alcalino terroso. É o primeiro elemento da segunda coluna da tabela periódica. E é representado por B, E. O bismuto está no mesmo período do bário. O que é período? É a linha da tabela periódica. Então, se você está vendo o bário, você vai indo para a direita. Lá no bloco P, no lado direito da tabela, você vai ver o bismuto, que é representado por B, E. Portanto, o elemento que é representado apenas por um B é o elemento boro, que é o primeiro elemento que você tem ali no bloco P da tabela periódica. O lado direito começa lá com boro, que tem um número atômico 5. O que significa? Tem 5 prótons no núcleo de cada átomo de boro. E a massa atômica é 10,81. Algumas curiosidades aqui com relação ao boro. Ele foi descoberto em 1732. E ele tem algumas aplicações, como por exemplo, materiais de limpeza, muito conhecido antigamente como bórax, como vidro boro silicatus em várias cerâmicas. E ele tem alguma coisa que você tem ali no bloco.